Fala essa galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo E se você é mau inscrito, você também torce pelo meu time, né? Acho que não, né? Acho que não, né? Vai ter muito do contra aí dando dislike É o seguinte, vamos dar continuidade aí no paredão da veinha e também Hoje eu acho que eu testo o médio da Zion Vou testar ele primeiro sem a caixa, né? Vou jogar flat nele lá, topadão Depois vou botar uma caixa para a gente ter uma noção, ok? Pior que eu estou com um processador, qual é o processador, meu Deus? Eu estou com um berg lá e eu acho que vou botar outro processadorzinho lá para fazer os cortes, ok? Aí vocês me deixem aí nos comentários qual é o processadorzinho que eu deixo para fazer os testes agora, né? Tem um JFA, tem o Stetson, que é muito bom, eu usei o Stetson, gostei muito, o paredão da veinha E o Expert, né? Aí, dentre esses aí, eu já testei dois, faltou o JFA Eu acho que eu vou do JFA, vamos fazer uns testes, vamos fazer uns testes Vou lá no Zaxon, vem meu paredão Lembrando que eu vou lá no Zaxon pegar a caixa de 10 polegadas para eu estar fazendo o teste lá em casa mesmo, ok? Fiz uma gambiarra lá, já, tá bom? Vou estar mostrando umas coisas aí e depois a gente vai para os testes Tá certo? Anotado Se você não é inscrito, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal Hoje aqui está cheio de novidades, hum? Eu só chego na hora boa, ok? Lógico que eu tive uma contribuição bem pequena disso aqui Hora do rango! Cuidado quando eu deixei, ó Olha ele, filmou ele ali? É, dedo de figa Corola, o Zaxon aí Trabalhar, vamos trabalhar Olha aí, o mostrão já está ficando Pronto, a parte de cima já está pronta O cururu de cheia Está aqui, ó Deixa eu mostrar pra mim, ó Já está lixando Ferragem Fiz a liga Bom, daqui a pouco, vou comer e daqui a pouco eu volto a gravar Apresentação, o cururu de cheia Ó, vamos lá Essa aqui, galera, vai ser a parte dali de cima Ok? Que vai dobrar junto Vai Parece que esse negócio aí não foi feito pra aí não, cara Eu ensinei você Eu ensinei você Aí sim, eu ensinei você botar Você está me fazendo passar vergonha aqui, rapaz? Olha aí, olha aí Vai ficar aqui, nessa parte de cima Ele está fazendo a outra parte aqui também Então, o cabelinho, você já pode dar acabamento aqui, ó Já pode dar, que você falou que não terminou, pô, já? Já vou começar, meu amigo Vamos lá Se você tiver paciência Diga, é o que eu estou tendo há mais de meses É, tem uns quatro meses e paciente já, tô louco As caixas de graves já estão prontas para a pintura Falta a massa aqui e acabou Aí, parei, dá um da ver Já fez o Z aqui Vou pedir pra ele eliminar essa corneta aqui Que os estudos não permitem isso Olha aí, galera Pra vocês terem uma noção Eu vou filmar aqui de longe Mas eu acho que a altura Ali está abaixo de uma carroça, né? Vai ficar um pouco mais Vai ficar quase no teto esse paredão Aí tem dois metros e setenta Vamos dar um pause no vídeo No paredão da veinha Agora vamos para o Zay Eu estava prometendo a vocês fazer um teste do mesmo Então, está aqui ele O Zay de dez polegadas Ok, já fiz um teste, lógico, né? Fiz a gambiarra aqui E tinha que testar, né? Está aqui um PowerSyst A600 Novinho Tirei pra ela estar fazendo o teste Uma fonte usina Ok? Corre que tem uma fonte dessa no sorteio Tá bom? Corre Para não perder o sorteio Siga aí meu Instagram Está na descrição do vídeo Para você estar participando De um sorteio de uma fonte dessa Corre lá É só procurar a foto dessa fonte lá Tá bom? Então Botei um CDzinho Play aqui E está flat Sem caixa Vou fazer o primeiro teste Sem a caixa Ok? É o meu É... Depois eu vou colocar na caixa Para ver se ele responde E me dá aquele tuk-tuk Que eu gosto Eu amo tuk-tuk Eu amo tuk-tuk Eu amo tuk-tuk Vamos lá Vamos botar o pau no bichão Então pessoal Aqui está as especificações do mesmo Aqui a resposta do bichão Tá bom? Para quem quer ver mais detalhado Aí tira um print Tá bom? Quem quiser estudar mais um pouquinho Do alto-falante 400 watts CRMS 93,3 dB DSPL Aqui ó A resposta do bichão QTS Tudo certinho né? O VAZ Ó Na caixa Tudo certinho Beleza né? Então vamos fazer o seguinte Vamos ligar aqui Loude Cedias Esse perfume foi alguém de mim E não precisa nem explicar nada Melhor não me estragar a madrugada Ó Teve evoente ontem Minha cabeça está maior que a tua aqui Deixa eu equilibrar aqui Olha É o seguinte Eu gravei O que vocês viram foi Foi semana passada Você Vem aqui Vem aqui Vem aqui logo rapaz Vem logo Vem logo E você Tá vendo aquela caixinha ali Debaixo do moçom ali Aí a gente vai botar um apoio ali Tá vendo ela E vai tirar aquela caixa de médio Pra gente fazer os testes do Zion Hoje viu Mas é assim ó Ele vai levar a caixa Você vai ficar aí embaixo segurando Aí quando ele testar Aí você Segura não Só três horas segurando aí Paredão Bora Olha o serviço A caixa de médio tá aqui embaixo Levanta Pra eu puxar lá Força Força Olha galera O Zagson tá parafusando aqui O fundo da caixa Pra gente Tá trabalhando lá Nos testes do Zion O Zion topado E do médio Você vai gostar do médio O Major Essa é a caixa Da Tech System A antiga né Mas dá pro cara Brincar um pouquinho Né Major Oi Sabe só aqui Tá ficando bom Tá ficando bom É o pai e o filho É o pai e o filho Só rola isso Só rola isso Ó menino É o seguinte cara Estou lhe sequestrando Vou botar você Sabe pra quê? Pra lixar umas caixas lá em casa Oxe Tá ligado? Aí tem uns pós De umas madeiras Que eu acabei de serrar também Tá ligado? E depois disso Sabe o que eu vou fazer? Vou largar você na BR 101 Beleza? É Beleza? Beleza Muito fácil Ganhar Trabalho escravo Então é o seguinte galera Estou com a caixinha de médio Está aqui atrás Olha aí E vou levar agora Para a gente estar fazendo o testezinho Com a caixa Beleza? Com a caixinha Caixinha aí da Tech System É a antiga caixa da Tech System E já lançou uma nova Mas lá tem a Capetinha também Depois a gente está achando a Capetinha Isso aí é só para vocês terem uma noção Como o alto-falante se comporta na caixa Entendeu? Eu tenho um processadorzinho Como eu mencionei antes de vir Vai ficar aqui né Eita porra Já ia levar o menino para casa mesmo Vai desce Vai embora Vai Falou Falou Pisa Pisa minha Falou Pisa Aí tem um berig lá Mas é muito grandão Berig Sabe? E eu quero pegar um processador pequenininho Para ficar tudo compactozinho Para fazer os testes né De vez em quando fazer os testezinhos né Não quero ficar fazendo treta Porque cada alto-falante Assim né Tem Uma vantagem de uma coisa Uma vantagem de outra Tem uns que sobe mais na frequência Tem uns que é melhor no tuk-tuk Que eu amo tuk-tuk Que eu amo Eu amo tuk-tuk E eu chego E está tocando desde aquela hora viu Minha mãe está escutando o Cabral é Minha mãe está escutando o Cabral é Eita sofrência da velha Vou desligar aqui Olha dois tragos Vou desligar aqui Que vamos colocar ele na caixinha Tá bom? Minha gente Isaac Newton está precisando montar um cenário urgente E eu não tenho essa finalidade no canal De cenário De fazer teste Porque meu canal é de vlog Mas É bom né Vamos supor aí no meio do vlog Eu Pô Né Faço uns testezinhos Pô Faço uma resenhazinha Pô Ensino um pouquinho Né Que eu também sei ensinar Eu também sei alguma coisinha Viu Agora galera Tem um negocinho Essa caixa O duto é de lá Tá ligado É uma caixa de lado É Então vocês vão ver Aqui né Beleza Mas vou deixar aqui Só para vocês terem uma noção da sonoridade Novamente 4600 Usinhazinha aqui Um beric Aqui Com corte Já deu um erro aqui No pendrive Sem querer eu bati no pendrive aqui Esse pendrive Do Paraguai Se liga Vamos se liga Alapaz Facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero te dizer Mas o seu passe é passageiro Você amor Tenho certeza Saberiam o que fazer Facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero te dizer Onde seria As terpotências Tecadelo Lapada Lapada Sequência da tcheca Foi depois da bala Lá vi que a nega ficou pirada Não consegui dormir Não vem capir Véio gravações Então pessoal Vocês tirem A conclusão De vocês aí Ficou bom Ficou muito bom Ficou muito bom Ficou muito bom Então é isso aí Vou desligar aqui o sistema E vamos fazer Outros esquemas Ao estouro Curiru do cheio Olha para cá Eu tenho tempo para estar Fazendo vídeo É o que rapaz Eu tenho tempo para estar Fazendo vídeo Eu não Quem lhe ajudou Tirar isso aqui de cima Bora 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 Galera Ajuda ele aqui Na ferragem Pegar um negocinho Aqui que ele vai ver Vai se surpreender Ninguém ainda viu Só testei lá em casa Só para finalizar O vídeo mesmo Fazer uma resenha Aqui hoje Né É Vou mostrar aos caras Olha a obra de água Sendo que eu tirei O processador Né Agora vai ser flat Giovanni está adiantando A ferragem Porque tem o som dele Né E ele quer adiantar Para terminar o som dele Senão não toca não Final do ano não Trouxe aqui para os meninos Ver Os meninos ainda não chegam a ver Não O cheque chega já Já É O negócio é bom Pega isso aí Eita É bom Pega isso aí Eita E se botar aquele copo do raso fino, meu amigo, é pau. Fala que você não assiste porque eu tava mancando do gordinho. Eu não assisto porque você tá mancando do gordinho. Você manga de todo mundo, até de mim. Mas diga que é tudo teatro. É teatro, né? Porque é planejado, vamos dizer, né? Mas do gordinho não foi, não, planejado, não. Mas tá valendo, né? Na próxima vez eu vou planejar coisa pra ficar mais engraçado. Lascou com o gordinho. Porque se o cara chegar... Assiste o meu vídeo aí. Se o cara chegar no cara e falar bem assim... Ô bicho, tu é, tu é não sei o que. Aí, aí foi planejado, não tem graça. Tem não, não tem graça, não tem que mandar mesmo. E aí, gostou do médium, quer comprar? Vou passar o contato, viu? Eu pensei que você ia vender isso aí. Oxe, não, pô. Você quer ir com a caixa do Bob. Esse aí não consegue um patrocínio pra mudar a minha tela, velho? Como é que eu vou fazer vídeo? Olha aí, deixa aí. Olha a situação do bichinho. Fica louco, esse cara é roubado. Esse cara tem um som massa, agora... A antena está fodida mesmo. Que porra... Ih, é um rabo de cachorro, né? Amigo, o cara tem um som bom. O celular é ruim, meu amigo. Só preste o som mesmo daí. E foi seu amigo que falou que o celular não preste o som. Mas só preste o som. O carro anda... Boa sorte aí. Anda derramando gasolina. Só preste o som. Olha o óleo. Vai, veinha. Dá um legal aqui pra galera. Dê-me filme, pelo amor de Deus. A veinha está trabalhando. Tem que falar aí, fala aí, veinha. Quando eu der um bolo pra ela, né? Ela comendo com a barrigona aqui. Tem que trabalhar aqui, né? Olha, galera. É o seguinte. Tá frio da boca esse ar. É o seguinte, galera. É o seguinte. Vou finalizar o vídeo. Mas... É o... Daqui a 20 dias, mais ou menos, o Zacson falou... Vocês vão lá no privado do Zacson. Vai lá no Instagram do Zacson e fala... Paredão da veinha. Paredão da veinha. Paredão da veinha. Daqui a 20 dias, ele falou que ia estar pronto o Paredão da veinha. Ok? Daqui a 20 dias. Bacana, né? Então, não se preocupe. Vai ter vídeo de todas as etapas. Cara, você assistindo os vídeos Paredão da veinha. Não fazendo as caixas, né? Mas... Porque eu não estou mostrando passo a passo. Que não quebra a cabeça, né? Mas... Ela vai mostrar montando. Tudo certinho. Todos os equipamentos. Fiação. Rack móvel. É... Multicabo. Os RCA. Os P10. Processador. Módulo. A fuleiragem toda. Alinhamento. Os cortes. As fases. Delay. Tudo isso aí. Vocês vão ver do Paredão da veinha. Bicho, você vai ser um... Você vai ser um técnico de som, meu amigo. Aí, mostra o meu acabamento do Zacson. E o acabamento... Não, quando sair... Bicho, minha tela está... Quando sair o vídeo do... Quando sair a estrutura estiver pronta lá, vocês vão estar acompanhando. Mas quando estiver pronta, 100% pronta, eu vou fazer um vídeo mostrando todo o detalhe. Como é que vai funcionar, não sei o quê. Aí, no outro vídeo, eu vou mostrar todo o equipamento. E no outro vídeo, eu vou mostrar... Ah, bicho... Tá bom, eu vou encerrar aqui. Vai ficar muito grande. Me sigam no Instagram para eu bater 60 mil, que eu vou sortear para vocês um carro zero e um iPhone X. Mentira! E um iPhone 11 Pro, viu? Mentira! É! Valeu! Valeu! Valeu!